Sem querer ser intrometido, mas que que é isso aí que você tá carregando embaixo do braço? Isso aqui? Isso aqui é a máquina de leite vegano da mamãe. Leite vegano? Ué, sogrinha, eu não sabia que você era esse trend vegano não, hein? É, é, eu tô cansado de ficar ordenhando mandioca pra extrair leite, meu braço tá cansado em dente. Ordenhando mandioca? Ô mozão, deixa eu te explicar. É que a gente quer que os veganos eles não comem nada que é de origem animal. Ué, mas por que que bestais? Ah, porra, porque ele protege os animais, né? Machões os animais que dá vontade de extinguir mesmo. Você e o Moreira um. Ai, mãe, precisa? Meu Deus, garoto, eu tenho uma dúvida sobre de esclarecer, tem que fazer uma grosseria. Trata melhor o bicho que ela diz que ele tem um bom coração, é uma boa pessoa. Ah, o coração é bom mesmo, porque o zóia é ruim pra cacete, porque pra... Porra. Gatinha, depois a gente conversa, entendeu? Pega o cineminha só nós dois e pá e pum, que agora o clima ficou pesado, entendeu? Olha, não é só o clima que tá pesado aqui, não. E o cheiro, o cheiro tá podre também. Ai, gente, nem fez barulho, eu não sabia que ia feder. Vai ver o cheiro ruim é do óleo velho que você fica usando pra batata fria, sabe? É isso mesmo, porque o canário tem a mania de fritar rabanada com óleo de peixe. Ih, eu adoro uma rabanada, viu, Casey? Ah, tu gosta de rabanada? Então toma a minha, que é sequinha. E sem grúcio. Tá. Mas, gente, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo de dentro. Tá afastando todos os meus clientes. Mas aí, esse cheiro podre tá vindo de dentro? Vem cá, filho. É um problema de sabonete íntimo, né? Aham? Eu tô sem usar também e fico com odores e pH sem estar neutro. Ai, Graça, eu tô me referindo ao cheiro podre que tá vindo lá do vazamento do teu banheiro. Por conta disso, meus clientes não querem mais comer aqui. O problema daí da comida, né? Que é só galinha todo dia e os pessoal enjoa. Peraí, Graça. Tu tá falando que eu sou infiel no meu casamento, é isso? Não, infiel sou eu, tu é safada. Não gostou? Como é que é? Você quer fazer na mão então... Eu sou safada? Eu não sou safada? Galinha, pironha. Mas o que eu fiz, mãe? Não, não é você, é outra. Ah, porra. Bora pra casa, Brice. Porra, antes que eu me aborreça. Ah, porra. Tava aqui, tranquila, tomando banho. Ah, essa mulher acha que tudo tá... Olha, tu não vai botar nas minhas costas não, porra. Pironha. Ah, porra. Ah, porra. Que absurdo isso, mãe. Mãe, é pelo amor de Deus. Ainda bem que você chegou. Mulher, o cheiro desse banheiro tá tão forte que tá parecendo meu ex. Ué, por causa do que ele pedia? Não, me sufocava. Meninas, eu chego a estar com ruga de expressão de tanta cara feia que eu faço por causa do cheiro, sabe? Ah, mas isso daí é uma verdade, hein, mãe? Eu também tô ficando com a cara feia por causa desse cheiro. Eu aviso, tu avisa. Ignora, querida. Mãezinha, eu preciso muito de um dinheiro pra hoje. Ah, é? Que bom. Agradeço a Deus que eu preciso de um dinheiro pra todo dia e ninguém me dá. Tu trabalha pra quê, ô, porra? Ué, mãe, pra botar meu dinheiro na poupança e um dia ficar rico. Mas pra que você recebe tanto depósito? Pensei que já era pra estar milionário. Ó, deixa eu te falar também. Eu também preciso de dinheiro, tá? Que eu combinei com o vício de ir no cinema hoje. Tá bom, vou te dar. O quê? Por quê? Essa menina é a única distração que ela pode fazer sem sofrer bullying ao cinema. Quer escuto? Ninguém enxerga. Eu escutei bullying. Não, 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 não. Ai, tá chata. Nossa, não mesmo. Eu não acho justo você dar esse dinheiro pra ela, mãe. Eu acho engraçado que tu dá tanta coisa pra todo mundo e eu nunca te fiquei descobrando. E tu fica madadeira da porra. Graça, me respeita. Tá, desculpa. Perdão, eu me exaltei. Olha aqui, eu não vou dar pra ninguém, tá? Que eu não sou santa. Nossa, que cheiro... Olha, mas esse cheiro tá brabo mesmo, tá? A melhor forma é entrar dentro da piscina e, ó, mergulhar, ficar com a cabeça embaixo d'água. Ua, mas isso pra tu é fácil, Kátia, porque piranha era respira embaixo d'água, né? Como é que é? O que que você chamou, tua irmã? Não, foi brincadeira. Você chamou tua irmã de quê? Piranha. Levanta, Sarah. Ai, Sarah, eu sei que era eu. Olha pra cara dessa garota. Ela tem moto de piranha. Ela se veste? Como tal? Essa menina é da igreja, porra. Vai a cu. Tchau. Tchau.